A Coragem de Não Agradar é um livro que vai mudar o modo que você encara a vida. Ponto. E você tem que ler esse livro. Queridos bibliófilos, queridas bibliófilas, bem-vindos ao canal Ler é Verbo, canal de quem é apaixonado por livros e escrita. Hoje vamos falar de um livro excelente, talvez um dos melhores que eu já li do gênero. Eu não sei se eu coloco ele como autoajuda, como filosofia ou como psicologia. Talvez um pouco de cada, mas se eu fosse recomendar apenas um livro para você ler em qualquer uma dessas três áreas, com certeza seria esse o livro. O link para você comprar está aqui na descrição do vídeo e é bem baratinho. E antes de começarmos, quero te convidar a conhecer o site lereverbo.com. Lá tem muito conteúdo gratuito, tem muita coisa bacana para você baixar. Tem dois cursos para você conhecer. Um é a Jornada do Artista, um curso para despertar seu artista interior. E o outro é o maestro, o deck da comunicação. Mas ao final do vídeo você acessa o site porque agora vamos falar desse livraço. A Coragem de Não Agradar foi escrito por Ishiro Kishimi e Fumitake Koga. Ishiro é um psicólogo e Fumitake é um filósofo, ambos japoneses. Eles resolveram escrever sobre o conhecimento de Adler, um psicólogo austríaco. E o livro tem a forma dos diálogos de Platão. Parece complicado falando assim, mas não é. O texto é em forma de diálogo ou escrita de mestre e é bem simples de fácil entendimento. A estrutura do livro é tipo um aluno que tem vários problemas pessoais e fica fazendo perguntas a um professor. Perguntas sobre a vida em geral, sobre a felicidade, sobre o futuro, dúvidas, angústias. O aluno é como se fôssemos nós, os leitores, e o professor Adler, o psicólogo. Porém, antes de entrarmos no conteúdo, vamos conhecer mais sobre o livro e sobre Adler. O livro já vendeu mais de 3 milhões de exemplares ao redor do mundo e aqui no Kindle dá pra ver que já foram 1.564 trechos destacados mais de 187 mil vezes. Ou seja, esse livro tem algo a dizer. A Coragem de Não Agradar é sobre a filosofia e estudos na área da psicologia de Alfred Adler. Alfred Adler formou-se em Medicina, Psicologia e Filosofia pela Universidade de Viena. Trabalhou com Freud, realizando pesquisas no campo da psicanálise, mas desligou-se dele por não concordar com suas ideias. Ao lado de Freud e de Jung, Adler é o terceiro expoente famoso da psicologia austríaca que ninguém nunca ouviu falar. Ele é fundador da psicologia do desenvolvimento individual. Os recentes livros de autoajuda, tipo Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, A Arte de Ligar o Foda-se e muitos outros, são baseados nesse ramo da psicologia. E o livro vem justamente mostrar, na prática, como é a aplicação do pensamento de Adler. A história é dividida em 5 noites. Em cada uma dessas noites, dá-se uma conversa entre o jovem e o professor. Elas não são temáticas, mas é meio que dividido em assuntos. A primeira noite se chama Negue o Trauma, e acredito que este começo é intencionalmente impactante. Eles já chegam com o pé na porta, porque Adler inverte a nossa lógica de pensamento, que é baseada em Freud, ou seja, causa e efeito. Então o que é negar o trauma? Bom, se você tem um grande trauma no passado, o efeito dele é justamente o que te atrapalha no presente. Causa e efeito. Você não vai conseguir seguir em frente a não ser que acesse esse trauma e trabalhe com ele. Isso é o que Freud dizia. E o que eu particularmente achava até então. Mas Adler não acredita nisso. Ele não acredita em trauma. Ele não acha que um evento passado determina o nosso presente. Ele não acredita nem mesmo que exista trauma. Mas sim, a história que contamos sobre esse fato é o que determina o nosso presente. Abre aspas. Nenhuma experiência é, em si, a causa de nosso sucesso ou fracasso. Nós não sofremos de choque de nossas experiências, o chamado trauma. Mas o que transformamos em algo que atende aos nossos propósitos. Não somos determinados por nossas experiências. Mas o sentido que damos a elas é autodeterminante. Então se conto pra mim mesmo a história de que não consigo fazer determinada coisa por causa de um trauma que eu vivi, essa história é real e não o trauma. O trauma é passado, é impossível acessá-lo, é impossível mudar o passado. O passado já não existe mais. O que existe é o presente. Então o que devo fazer? Mudar o presente. Negar o trauma e mudar a história que conto a mim mesmo para, dessa forma, mudar minha vida. Um exemplo simples. Uma menina fica vermelha ao falar com um garoto que gosta. Aí ela fala que não vai falar com um garoto até superar esse trauma. Ou seja, parar de ficar vermelha. Mas, na verdade, ela fica vermelha para não falar com um garoto. É uma desculpa que ela usa para não se sentir rejeitada caso o garoto não queira nada com ela. Então ela conta essa história. Mas a causa disso é inversa. Ao perceber isso, você começa a ver várias histórias que você conta a si mesmo que não são verdadeiras. São apenas formas cômodas para você ficar no mesmo lugar. Ou pior, porque você tem medo. Medo de não agradar outras pessoas. Medo de ser rejeitado. Medo de não se encaixar. O livro também nos mostra que os nossos medos sempre têm uma causa social. E sempre em relação a outras pessoas. E o grande desafio é justamente ter coragem de não agradar. A psicologia adleriana é uma psicologia da coragem. Sua infelicidade não pode ser atribuída ao seu passado ou ao ambiente atual. O que lhe falta é a coragem de ser feliz. Abre aspas. Não se deve viver para satisfazer a expectativa de outra pessoa, pois isso não é necessário. Você é responsável pelas suas ações e isso já é o suficiente. Você não tem ingerência sobre as ações, pensamentos e sentimentos dos outros. Fecha aspas. Parece óbvio, né? Mas nem sempre conseguimos seguir dessa forma. Falo por mim mesmo. Meu Deus, o que será que os outros vão pensar de mim? Bem, não temos controle algum sobre isso. Temos que ter, novamente, coragem de não agradar. Diria também que a filosofia adleriana é uma filosofia da responsabilidade. Cabe a você ser feliz. Não adianta pôr a culpa em mais ninguém. No passado, em um parente, em um amigo, no pai, na mãe, no sol, na chuva, nada. Nada disso importa. Pois você não é responsável por nada disso. Somente por você. Como diria o meu mestre Marcelo Rio Branco, a vida tem um custo e esse custo é seu. Então as palavras são responsabilidade e coragem. Coragem para tomar uma atitude, uma ação e responsabilidade para viver com as consequências dos seus atos. Bom, é claro que o livro é muito mais do que isso. Eles ainda abordam o tema da liberdade, da felicidade, da comunidade, valor, reconhecimento. E todos esses conceitos são literalmente invertidos. São entendimentos que foram colocados de ponta cabeça, de trás para frente. É muito interessante. Por isso eu disse, vale muito a leitura desse livro. Eu mesmo vou ler novamente, porque a coragem de não agradar é libertadora. Pois é, meu irmão, minha irmã, é isso. Espero que você tenha gostado. Lembre-se de se inscrever no canal para não perder nenhuma atualização. E lembre-se de passar no site lereverbo.com e conhecer os produtos, beleza? Um grande abraço, até a próxima, boa sorte e valeu!